Meia noite, o que pode dar de errado? Bom, era 4 da manhã, eu estava quase ganhando, porém, deu errado. E agora, o que irei fazer? Era 4 da manhã, eu esqueci de olhar para trás e verificar o que tinha por perto. Sim, eu morri para o bichinho da cama, que ficou mais de 3. Bom, agora... É meia noite, mano, é meia noite. Por quê? Será que faltava também agora, né, já começar com os bichos aqui? Não, é meia noite. Meia noite, né, gente, pelo amor de Deus. Tá, a partir da quarta vez que eu vou olhar agora... Não, a partir de agora eu vou começar a botar mais atenção aqui, porque, meu Deus. Tá, o bichinho já estava ali com a cara, né? No correto, vamos lá. Não respirou. Beleza. Tá, cala é luz. Não ouvi nada. Beleza. Volta. Volta. Nossa, Deus, achei que eu ia morrer, porque demorou para voltar e estava muito para baixo. Eu vou tampar um pouquinho a saída sem querer, mas vai ser necessário, porque eu não quero um susto alto. Mas eu quero ouvir a respiração. Beleza. Tá, vamos lá. Opa, um, dois, três, quatro, cinco. Tá, noite, quatro, né, por enquanto... Susto? Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Tá. Só certifique-se de olhar para trás e tirar os bichinhos da sua cama, né, meu querido? Porta. 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 Ah, bom, que susto. É para lá, pronto, né? O bicho já está na minha porta, só que, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Tá, tá ótimo. Porque ele também não estava muito coisado, né? Acende logo essa luz. Para de piscar a luz. Pela luz da manhã, ainda. Excelência total. Ai, que raiva desse som de relógio fazendo dom, dom. Um, dois, três, quatro, cinco. Três da manhã, beleza. Eu ia falar que está de boa, mas não está. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Tá, tá ótimo. Cadê essa lanterna piscando? Que raiva. Para de piscar a lanterna. Deus, se a lanterna não para de piscar, que agonia. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, a dica está carente, né? Toda hora eu fico... Fiquei fungando na porta eu, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá, beleza. Tá ótimo. Olha para trás. Olha para trás. Não. Ai, que susto. Achei que... Achei que é... Que eu ia virar presunto. Vamos lá. Beleza. Não está aqui, finalmente. Não falo tanto de virar presunto, sendo que eu nem gosto de presunto. Hipocrisia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom. Essa lanterna está piscando muito, cara. Para. Por favor, para. Make it stop. Make it stop. Meu inglês. Gente, o Bonnie está... Está tímido hoje, né? Finalmente. Que bom. É, menos mal, né? Menos... Menos seis da manhã. Cinco da manhã, quer dizer. Tá. Cinco da manhã. Por favor, deixa eu passar pelo menos de terceira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá bom. Tá bom. Um. Dois. Três. Quatro. Tá bom. Tá bom. Não. Deus é mais. É refúgio. Fortaleza. Tô sentindo. Tô sentindo... Ah, bom. Susto. Tinha falado, tô sentindo que vai dar merda. Bom, menos mal. Era cinco da manhã. Cinco da manhã, noite quatro. À noite cinco. Era só tomar cuidado com o freio de dourado. Amarelo, quer dizer. Mas não. Eu não acredito que eu ouvi respiração. Que eu não ouvi respiração. Ou demorei muito pouco ao ouvir e não percebi. Cinco da manhã. Da noite quatro. Eu tava quase terminando. Eu tava quase terminando. Eu estava quase terminando. Ah, não. Não, 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 não.